Falei, tá tudo muito movimentado na área cultural aqui em Teresina, eu tô recebendo aqui a Patrícia Mello. Olá Patrícia, prazer te ver mais uma vez. Prazer enorme, nesse horário cedinho, só você que consegue isso. Ai que castigo, né? De mim, só você consegue isso. Obrigada, viu, pela deferência. Tô recebendo o Márcio Trigo, que é... Eu vou apresentar como marido da Patrícia, mas na verdade... Pelo menos aqui, né, meu marido. É engraçado que eu li aqui, lendo o conto que a Patrícia escreveu, já já vou falar sobre isso. Aí no final, e você apresentada aqui, né, pelo Zé da Silva, assim, ela não tem pretensão de voltar pro Piauí. Que pena, mas que bom pra cultura nacional também. Eu não tô ali, que eu digo, Zé, esse negócio vai me dar o problema lá no Piauí, esse negócio... Não, mas tudo bem, a gente entende. E o Márcio, né, que também, enfim, trabalha na Rede Globo, a gente pode dizer, né, que trabalha na área, na produção do Faustão, inclusive, na verdade, é um dos diretores. Tá lançando também um selo editorial, que é a editora Mirabolante. A gente tá trazendo aqui algumas das publicações. Esse, por exemplo, olha só, é um conto de humor. Dez contos de humor. A Patrícia, inclusive, escreveu um sobre o taxista, eu já li, muito bom, muito bacana. E tem, assim, outras pessoas muito legais que aparecem também. Aqui também tem, olha, dez contos policiais, também da mesma editora, do Márcio Trigo, que também escreve aqui, né, Márcio? Tudo bem, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, bacana. Você que não é só o marido da Patrícia, que é um grande incentivador da área cultural, né? Bacana, estamos aí mesmo. E a gente também tá com o estande na feira também, com o estande da Mirabolante, estamos lá. E esse livro tem essa coleção, tem, além de dez contos de humor, dez contos policiais, tem dez contos de terror também, que não foi nem lançado ainda, não foi lançado. Não foi lançado, mas a gente já trouxe. Tem também um CD novo que você lançou, que você, inclusive, com a primeira versão do pacote completo, né, que esse aqui é o mais que completo, esse aqui é mais completo, esse aqui é mais completo, pela Sala de São Recordes, e você traz cinco bônus nesse CD que tá lançando hoje, que também dentro da programação do Salipo. Conta pra gente essa sua nova aventura aí pela minha. É, eu, pela primeira vez, né, depois desse tempo todo, pela primeira vez eu tenho um selo, uma distribuição decente, vai estar vendendo em todas as lojas de virtuais, e você pode comprar na Saraiva, na Cultura, enfim. E é muito legal estar dentro do Salipo, e tô super feliz com o convite do Wellington, do Cineia, de estar aqui no meio desses livros. A gente tá com essa história do stand, tá lá no stand da sala de som, junto com a Mirabolante. Então a gente tá, vou estar na feira, batendo ponta, assinando, dando autógrafo, e no domingo, no encerramento da feira, vou estar fazendo um show no teatro, um show junto com a Rita Ribeiro. Na verdade, eu faço o primeiro show e ela faz o segundo. Você aqui, Patrícia, a gente tá ouvindo aí a faixa no geral. É. É a primeira música. A primeira faixa. A primeira faixa. São muitas composições suas aqui, né? Quais são as suas, na verdade? A maioria, a maioria. Acho que 99%. Eu tenho as aparências em Gano, que é uma música do Sérgio Natureza e do Tunay, que foi trilha de um curta-metragem lá no Rio, e eu quis colocar, até porque o Sérgio é meu amigo, enfim. E só aí, alguma... E Mênic, que é uma... Você lembra daquela música? É. X é Mênic. Eu já ouvi o CD, que tá ótimo. Então, Mênic, numa versão MPB, assim, New Boss, que o próprio Michael Sambello canta comigo, que era uma faixa que tava guardada. E eu resolvi trazer ela. Legal, eu já ouvi. Eu já ouvi o CD. No dia que o Moisés trouxe pra mim na semana passada, eu fiquei ouvindo. Patrícia Mello de Jardim. Tá na feira lá. Um preço promocional na feira, em lugar nenhum, esse preço na feira é 15 reais, com direito a autógrafo e beijinho. Depois de 15 anos morando no Rio, Patrícia, e eu sei, claro, que fica essa saudade da terra, mas você tem produzido tanta coisa bacana, né? Você tem conseguido já, no máximo, o lugar de destaque na trilha sonora da novela da Globo, com música que já fez muito sucesso, já participou de composições da Láudio Carlinhos Brau, já compôs música pra Neymato Grosso gravar. Então, assim, você tem, depois desses 15 anos, que tipo de avaliação, de olha pra trás e vê assim, bom, acho que tô conseguindo atingir o meu objetivo, dá pra pensar já assim. Quando, eu digo isso porque é verdade, quando eu saí do Piauí, eu achava que em seis meses eu seria a maior estrela nesse país. Eu tinha 20 anos, eu achava que tudo era rápido. Eu guardava muitas expectativas, né? É, eu tinha uma, eu não achava que ia ter que... Hoje eu tô com 15 anos e descobri que é a caminhada, que cada passo é um passo e você vai dar volta no quarteirão, acha que tá chegando lá, mas o que é chegar lá, né? Eu já fiquei em muitos momentos triste, achando que teria que ser um estouro, mas o estouro não mantém. O ideal é que realmente eu já descobri que a minha vida é passo a passo, é... Cada conquistinha eu tenho que dar valor a cada coisa que vai acontecendo. O marido vai dando todo o apoio possível, Márcia? É, na medida do possível eu vou apoiando, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Estamos há cinco anos. Temos uma filha, a Nina, que tá no hotel. A irmã da Clara. A irmã da Clara, é a Clarita e a Ninoca que eu chamo até... Que legal. Agradecer muito a vocês pela presença aqui. Márcio Trigo, é diretor de criação do Domingão do Faustão, só pra gente registrar aqui, ficar bem ditozinho, sem problemas, Nárcio. Boa sorte pra você, parabéns pelo seu trabalho. Boa sorte aqui na... Beleza, estamos esperando todo mundo lá na gestão da Mirabolante. Eu e a Paticea vamos estar lá praticamente todos os dias. Toda semana, né? Eu e a Zé do Caixão praticamente todos os dias, até domingo. Tá certo. Boa sorte pra você. E você? Obrigada, Nárcio. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores, porque não tem como vir principalmente à organização do Salip. Tô super orgulhosa de estar na programação. Ah, você vai ver como é bacana. Não, eu tô muito, muito impressionada e muito feliz, porque assim, pela primeira vez eu venho num evento desse porte, desse tipo, envolvido com livros, eu tô orgulhosíssima. Olha, agradecer ao Luxor Hotel, ao Morumbi Veículos, à Dona Maria, ao Grupo Arendi Teatro, ao Camarão do Elias, ao Destaque Visual, né? E o Diário do Povo. Enfim, e a Cidade Verde, né? A gente tá aqui. Obrigada, viu, Patrícia? Boa sorte. Muito obrigada. A gente vai falar. Hoje no show domingo, hein? Lá no teatro, encerrando a programação do Salip lá no estande da Mirabolante, também fazendo toda a divulgação do trabalho novo desse CD, o pacote mais completo, que tá ouvindo aí apenas uma das faixas. Ah, a gente tá indo daqui pro Colégio Dom Bosco pra fazer uma apresentação de Bela e Bia. Ah, o Eric já vai ver lá. Já viu ontem em primeira mão, então. A gente vai fazer Dom Bosco e Dom Barreto. Obrigada, querida.